O que você acha de um cara que quando tá de boa, quer fazer um programa light na vida dele, que não quer gastar muito, ele pega e vai lá e dá uns rolês de jet ski pelo mundo afora? É coisa básica, Sendo! Hoje eu trouxe pra você Fabrício do 1BILHÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, ele vai mostrar pra você tudo que ele investe e da onde veio toda essa fortuna. Bom demais da conta? Então, meu nome é João, sou do Rio de Janeiro, sou nascido e criado no Rio, porém atualmente estou morando em São Paulo, valeu? Senhor Fabrício, do 1BILHÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, estou muito feliz de você ter me recebido aqui, cara. Obrigado por você ter andado 480 quilômetros de jegue, atravessado as montanhas, eu que agradeço. Tudo beleza, cara? Demais. Eu gosto muito do seu canal, eu quero que você conta pra galera como que faz pra acompanhar o seu trabalho, se é que você vive aí debaixo de uma pedra, você não conhece esse cara aqui. Ó, vamos lá, a gente tá no YouTube, óbvio, 1BILHÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, estamos no Spotify, Instagram, Facebook, Orkut, você tem Orkut ainda? Não, Orkut você assustou. É, porque você tá fora de moda. Eu sou ali de Playstation 4 pra frente, cara. Mentiroso! Tá bem, eu sou do Master System aqui, né? Então, você tem curso pra sair das dívidas? Conta aí que depois eu mando a nota fiscal. Exato, mineirinha, eu vim com calma, né? A gente tá lançando o nosso primeiro curso sem dívidas em 7 dias. A gente queria lançar um curso de investimentos, mas, infelizmente, a gente tem 65 milhões de pessoas endividadas, então nosso curso, nossa, tá muito bom. Eu vou te mandar, claro que você não tem dívida, mas só pra você ver. Show de bola. E não tem como você ter investimentos se você tiver dívidas na sua vida, viu? Mas o objetivo nobre aqui que eu vi lá da distante pacata Minas Gerais é trazer pra você o seu conhecimento secreto, assim, oriundo de vossas fortunas. Que eu vi que tem um monte de dólar ali, cara. É, não é foco no bicho. Só aqui, ó, pessoal, eu acho que é brincadeira. Olha aí, ó, e é de verdade, viu, ó. De verdade, o cheirinho, ó. Sabe quem ensinou isso pra gente? Quem? Boris Kazoi. Ah, é? De cheirar? Da sorte? Ah, os judeus sabem ver com esse dinheiro de longe, né? Eles são mestres no dinheiro, né? Ó, tem gente aí que cheira outras coisas, viu, que eu ia falar pra você. Não tem nada na conta. Mas não você que acompanha o nosso trabalho e, por isso, se você não acompanha, já manda sua inscrição aqui, liga o sininho pra você não perder nenhuma novidade pro seu bolso. E aproveita também pra conhecer o canal do Fabrício, mas agora não, viu? Espero o vídeo acabar primeiro. Mas não deixe de ir lá, não. No final tem um cardinho ali. Cardinho é o card pequeno. Cardinho. Você clicar e conhecer o trabalho dessa fera aqui. Ô, louco, ó, bicho. Fabrício, contemplo-nos com vossa riqueza. O que você quer? O que você quer? O primeiro eu quero saber a sua história. O pessoal acha que a gente caiu do nada, assim, puf, virou youtuber. É, de repente apareceu o youtuber. Aí ele tira cinco minutos do dia pra fazer vídeo e é assim, pessoal, você acha que é assim, né? A vida dos outros sempre é mais mole, né? Sempre é mais fácil. O gramado dos outros sempre é mais mole. Então eu vou fazer um resumo, bem resumido. Porque você tava dizendo que assim como eu, você nunca teve carteira assinada. Nunca tive minha carteira de trabalho. Nem sei se eu tenho suas carteiras de trabalho. Eu não assinava sua carteira. É por isso que eu nunca tive mesmo. Eu tive dois patrões na verdade. Um deles foi um grande banco. Ah, sim. Foi um grande banco. Foi um estágio, né? Então não foi carteira assinada, né? Porque foi estágio. Mas depois disso eu descobri que empreender é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso, dá muito mais preocupações, mesmo assim, muito mais desafiador, muito mais gostoso. E a maioria pode ver das grandes fortunas, tá ali, são os empreendedores. Não sei se a maioria, eu quase tô tirando os que receberam a herança. A herança é o resto são empreendedores, né? Então vamos empreender. O Brasil é um país de empreendedores, porém mal executores. São muitos, nós somos muito criativos, acho que é um dos povos mais criativos do mundo. Porém na execução a gente falha muito. A gente não sabe fazer um business plan. O planejamento. O planejamento é péssimo do brasileiro. Então já que a gente já é criativo, já é nosso isso, a brasileira é extremamente criativo. Vamos só pegar conhecimento para estruturar um business, uma nova ideia. Se preparar melhor, né? Se preparar dinheiro para você ter um negócio que você precisa ter grana para abrir uma coisa e manter aquilo funcionando até da luta. Exato. Como também de intelectual, cara. Eu preciso entender um pouco de fluxo de caixa, de margem de clientes, de concorrentes. Vou resumir então, minha história. Vai lá, manda a bala. Porque eu fui aqui para não tomar muito tempo. Eu fui formado em comunicação social, com ênfase em pesquisa de mercado. E fui para a área muito de assessoria de imprensa. Então a gente assessorava, assessorou muitos clientes e empresas focados em mercado financeiro. Ah, entendi. Então desde o começo do nosso core business foi focado em mercado financeiro. Assessoramos corretor de valores, assets, fundos de investimento. E obviamente para a gente escrever sobre alguma coisa, a gente precisa entender sobre aquilo que a gente está escrevendo. E foram anos aí, a gente tem mais de 15 anos de empresa. E agora esse ano, em 2019, a gente falou, não, a gente tem que desenvolver também um projeto nosso de casa. A gente quer falar muita coisa. Você tem muita coisa para passar além daquilo dos produtos dos clientes. Você acaba ganhando conhecimento, né? E o mercado financeiro que você faz no seu canal, né? É muito engessado. O mercado financeiro é muito duro, muito chato, né? Parece o professor de matemática. Eu não quero o cara mais legal, né? Era uma aula chata. Eu falei, não, vamos fazer um negócio direito, divertido. Então a gente procurou fazer um canal, né? Assim como o seu caso foi descontraída, gostoso de ver. Nós também. Então a gente, eu adoro viajar, né? Estou aqui conversando. A gente gravou uma série de bancos digitais lá no deserto da Atacama. Gravei agora no Pantanal, que ainda estão indo alguns vídeos. Gravei em estação de esqui e a gente vai gravando de jet ski que eu vi também. Como é que eu vou falar hoje? Eu estou aqui de boa, tal. Esse foi o supérfluo, o melhor investimento em um supérfluo que eu fiz até hoje. Eu comprei meu primeiro jet ski, sei lá, há 10 anos atrás, morrendo de medo. Nossa, que loucura que eu vou fazer, né? Eu não venho de família rica. Mas hoje eu vejo que foi o melhor investimento, mas aí a gente conta depois o porquê que foi um ótimo investimento. Então, esse é um ponto. Eu só falo, ó, você gosta de educação financeira, você tem o carro zero. Você não deveria. Cara, educação financeira é você viver um degrau abaixo das suas possibilidades e você usar o dinheiro de forma consciente. Com certeza. E nem tudo é conta. Nem tudo é conta. Nem tudo é conta. A gente não acha um custo-felicidade. Boa, cara. Boa. Explique mais o que você considera o custo-felicidade. O custo-felicidade é tudo aquilo que não tem como você mensurar financeiramente. Vai te trazer um prazer tão grande. Igual o que o pessoal pergunta. Eu compro uma casa ou alugo? Eu falo, olha, financeiramente, melhor alugar. Mas se você, se aquilo vai te dar um prazer, vai te dar uma segurança emocional muito grande. E você tem condições para tal. Claro, vai te dar paz. Não adianta você explicar que você vai ficar muito alocado, não tem tanta liquidez, você não vai ficar diversificado. Se aquilo vai trazer um prazer. Só esses dias conversando com uma senhora, ela que ajusta assim mesmo, faz a barra da calça e tal. Esse aqui? É o coletinho aqui do Mercado Livre de R$39,90. Mas é. Segredo exclusivo para você. Isso é coisa que eu não gasto, por exemplo, em roupas. Ah, é grifo. Mais de uma marca aqui. Mas olha que legal, olha isso. Isso aqui, cara. Isso que eu não consigo explicar para as pessoas e eu vi em você o que eu faço. O pessoal vê a minha mulher em lojão. O pessoal acha a coisa mais bizarra do mundo. Como assim, sua mulher está no lojão? E eu tenho carro que eu tirei zero. As pessoas não conseguem ver. Cara, eu não vou comprar coisas que eu acho que não faça sentido. Mas nem por isso eu dou o valor no meu dinheiro. E você deixa de dar valor, né? Você tem condições para... Exato. Mas não é por isso que eu falo, cara. Você vai ter pedacinho do seu patrimônio em um carro. Exato. E você não vai chegar a falar assim, olha, eu trouxe essa camisa linda para você por R$500. Condição de comprar, a gente tem. Mas cara, eu não vou comprar uma camisa de R$500. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer. Então, olha que legal. O cara que anda de jet ski está com a roupa do Mercado Livre. E é isso, cara. É isso. Eu não preciso. Por quê? Criou-se a cultura que o rico é soberba, é ostentação, é isso. E o... Mas não sou rico, não. Então, pois é. Mas aí que tá. Mas acho que o nosso caso é parecido nesse sentido. A gente tem muito para oferecer para as pessoas que, como você disse, 65 milhões de endividados. Então, acho que uma boa educação financeira para te permitir ter o conforto, ter qualidade de vida, ter a liberdade. Olha, a gente falava isso em um dos vídeos do canal, cara. Quando você não tem dinheiro guardado, você é um escravo do dinheiro. Você é um refém. É um refém do dinheiro. Por quê? Como é que você vai falar em empreender? Que você estava falando que você não contou ainda, eu vou arrancar de ti. Como é que você vai pensar em empreender, sendo que o pensamento seu do mês, eu preciso fazer o mês durar o salário inteiro. Sim, é isso mesmo. Você passa a oportunidade na sua frente, você não vê. Porque você está cego e fala, cara, boleto. Não corta 100%. Boleto, boleto, boleto. O dinheiro te dá duas coisas. Ah, o dinheiro te dá felicidade? Não, não dá. Senão os ricos não tomavam tantos antidepressivos. Boa, boa. Então não dá felicidade. Ele te dá paz. Se você souber como usar a paz, não se tem sentido financeiro. Isso, isso. É claro. Tranquilidade. Te dá tranquilidade e te dá liberdade de escolha. Hoje eu quero comer uma pizza. Com a minha namorada, com a minha esposa. Eu não vou pensar, mas eu posso fazer mil contas, não. Porque como a minha vida está tão bem organizada, que eu posso me dar essa escolha. Não preciso ficar pensando mil vezes, fazendo conta no papel. Porque aquilo já faz parte da minha cultura. Perfeito. Eu não tenho ali uma vida que toda hora eu vivo em dívida. Agora posso isso? Eu preciso fazer conta disso. Eu posso escolher as coisas que eu quero. É isso. Que me dão prazer. E eu tenho um lema que também não tem nada a ver com educação financeira. Pelo menos para as pessoas. Para mim tem muito a ver. Economize no essencial para poder gastar no super. É legal, cara. Porque o essencial não te dá para. Eu não tenho prazer de pagar uma conta de luz, pagar uma conta de celular, pagar, sei lá, um monte de coisa que é o essencial para a vida, né? Sei lá, às vezes uma roupa, nem tenho prazer. Para mim é uma roupa. Agora o supérfluo viajar, que não é tão supérfluo. O jet que você fica enchendo, sabe? Vou achar que eu sou um super coxinha metida. Mas são de boas que para mim são extremamente fundamentais, porque elas me dão qualidade de vida. Elas me dão vários amigos que vão fazer aquilo junto comigo. Então elas me dão prazer. É, olha que interessante. Concurso de felicidade. Eu estava no evento uma vez na Neon de educação financeira. Uma das perguntas era como parar de gastar com bobeira. Falei, cara, você não precisa parar de gastar com bobeira. Deixe que você planeje o seu salário. Olha, já peguei, já separei, já investi. Agora eu vou viver. Sim. Não, mas porque isso também é só ficar um guardando, guardando, guardando. Até porque os caras, o rico que manda, ou o pseudo rico que te manda economizar no cafezinho, vai ver se ele tem a Ferrari dele. Ou que ele deixou de tomar a cerveja pra... Ah, ó, eu tenho descendência italiana e tenho descendência portuguesa. Meu avô é português e os portugueses, de modo geral, da cultura deles, são muito avarentos, né? Pão duros mesmo. Então, eu tenho um exemplo que eu falo, vou dar uma porrada, não tô nem rei, né? Não ligo, velho, pode ter rei. Eu marco você no comentário, responde esse aqui, Fabrício. Não, e eu tô me falando porque eu tenho descendência, eu vi, né? Meu avô ali podia ter uma vida muito melhor, ter aproveitado muito mais, mas ficava ali segurando. Quem tem dinheiro e vive como pobre, é pobre. Exato, tá pobre. Exato, que tem um trabalho ali, tá matando ele, tá prejudicando a família, prejudicando a saúde mental. Ele é um rico miserável. Miserável. Eu vejo muito isso, tá tão poético aqui, tá uma beleza. Mas sabe por que? A gente tem que entrar nos valores. O que é ser rico? Hoje eu vejo um cara, sei lá, o cara passa aqui igual ele que chegou numa porta conversiva. Se ele realmente, pô, ele tem uma família estruturada, ele tá bem de saúde, ele é um cara feliz, ele tem amigos pra caramba, ele conversa com todo mundo. Esse cara é rico. Independente da condição financeira dele. Vou citar um outro exemplo, a gente entrou mais nessa parte, né? Do que é ser rico, eu acho importante pra caramba. Porque senão as pessoas um dia elas vão ter dinheiro, vão continuar infelizes. Fala, putz, não era isso, não era isso. Tem a Maria, a Maria. Cuidado com o que desejas, como diz o ditado. A Maria era uma faxineira de uma instituição pública aqui de São Paulo, que trabalha muitas pessoas poderosas. E a Maria ali, um metro e meio, ela pro rodo ficar maior, ela colocava um pedaço de cana, assim. E ela limpando, tava só, fala assim, e aí Maria, tudo bom? Tudo bem, garçadeiro. Mas era uma coisa tão espontânea. É isso, ela é muito legal. Assim, não era pra fazer média, ela é uma pessoa rica. Mesmo não tendo condição financeira boa, ela trabalha muito mais, ela tem uma vida muito mais feliz do que 90% do que estão ao redor dela. E tem mil vezes mais dinheiro, mil vezes mais poder. Mas ela é uma pessoa rica. Com certeza. É uma vida muito mais legal. Excelente, cara. Quero saber duas coisas de você, uma pior do que a outra. Pra você, pra mim. E para você, nosso inscrito, se não for... Como assim, você não é inscrito? Carco dedo no botão, amor. Que é carco dedo, gente. Você aprende desde o negócio de fazer porque eu sei o que eu posso falar. Olha lá. Aqui você aprende, primeiro, informação financeira de qualidade. Até aí tem outros canais, só que é diferencial dele, assim, que é legal de ver informação. Obrigado. Aquela coisa maçante, chata. E você vai ver que eu trabalho lá também é assim. Só quero que você segura aí, ó. A criação de cita só fica elogiando também. Aventa aí, no aridinho. Que lindo, cara. Mas eu não vou deixar você fugir, sem antes contar-nos o segredo, o elixir da riqueza de vossos investimentos. Com aquele asterisco de sempre, dizendo, olha, ele tem a realidade dele, você tem a sua. É mais questão de curiosidade mesmo, de saber onde que você investe, como é que você enxerga isso. Eu sei que você gosta de viver perigosamente. Tem bastante em renda variável. Eu tenho um, a gente vai criando alguns lemas no mercado financeiro. A coisa mais arriscada que tem é você não correr nenhum tipo de risco. Isso é muito arriscado. Você deixar seu dinheiro, às vezes, na renda fixa, que não rende quase nada. Você quer dizer que eu não vou ficar rico na poupança? Isso aí, você quer dizer? Ele tem metade do patrimônio na poupança. Mentira. Não, que bom. Conte-nos onde você investe, cara. Bom, a primeira coisa extremamente importante, que é o que você acabou de falar. O que vale pra mim não vale pra você. O que vale pra você não vale pra Maria, pro João. Por quê? Cada pessoa tem uma idade. Cada pessoa tá no momento da sua vida financeira, da sua vida profissional. Um tem pai rico, outro tem pai pobre. Um mora numa cidade que o custo de vida é baixo, outro mora numa cidade que o custo de vida é alto. Então, o que vale pra um, vale pra um. Cada ser humano é individual. Não tem uma forma de investimentos pra todo mundo. Se tivesse, eu não ia estar dando de graça aqui também, né? É, exatamente. Não existe, meu amigo, o investimento ideal. Qual o melhor investimento? Com certeza, eles perguntam muito. O que tá bom agora? É o que mais erros do educador financeiro é qual é o melhor investimento? Qual é o melhor investimento? Aí você tem que dar uma dieta de biluna. Busque conhecimento. É a única coisa que ninguém vai tirar de você. Agora, o resto daí ser bom ou não pra você? Com certeza. Eu, por exemplo, tenho mais de 50% do meu patrimônio em ações. Repita isso, por gentileiro. E eu, Fabrício, que tenho 35 anos, que tenho... Empresas, que não sou casado, não tenho filhos. Então, vamos dizer assim, no melhor momento da minha vida profissional, etc, etc, tenho mais de 50% do meu patrimônio em ações. Aí você já deve estar falando, pô, mas eu não entendo nada de ações. Pois é, eu também não invisto diretamente em ações. O que é investir diretamente em ações? Eu ir lá numa plataforma de uma corretora, enfim. Ah, eu quero comprar 10 mil reais em Itaú, 5 mil em Petrobras. Eu não faço isso. Ah, mas como é que você investe em ações? Eu invisto em ações através de fundos de investimentos. Você já deve ter explicado, o canal já explicou o que é fundo de investimento? Então, não tem vídeo, aliás. Mas o investimento, sim, fundo de ações especificamente é o mesmo mecanismo. Mas é o mesmo mecanismo, né? Tem um gestor que vai controlar o dinheiro de todo mundo de uma vez só. E você coloca o dinheiro nesse sexto e ele controla. Ele é a equipe dele. Por que eu faço isso? Porque o gestor tem lá um cara que tem 30 anos de experiência no mercado. É um cara que tem uma equipe de 12, 15 pessoas. É um cara que é extremamente bem informado, porque ele conhece muita gente do mercado. Então, eu vou querer competir contra esse cara? Vale a pena eu competir contra esse cara? É, eu acho que aquela... A gente conversava em off aqui, né? Você quer ir pra que lado? Você quer achar que você consegue fazer o stock picking ali, escolher as ações que te satisfaçam, né? Ou você quer falar, não, meu tempo é mais valioso. Com certeza. E eu prefiro delegar isso para um profissional. Nossa, uma hora ativa o tempo. Correndo, isso que você falou do gestor, não o credencia a acertar sempre. Não, imagina. Ele pode errar. Também, rentabilidade passada, que é o track record, não garante rentabilidade futura. Exato. Claro, se o cara foi bem 5 anos, tem grande chance de ele... Ninguém dá sorte durante um tempo muito longo, mas não garante. A gente não garante. E épocas de crise também é uma incógnita enorme. Até para você investir sozinho também. Os dois lados. Olha uma outra dica, você pode investir em um fundo de fundos. Fundo de fundos. Então, você investe um fundo aqui, que ele vai comprar cotas de outros fundos aqui, e você fica super diversificado. Em vez de você só estar na mão de um gestor, você está na mão de 10 gestores. Mas olha como não tem receita pronta à vida, cara. Olha que interessante e rica a discussão. Se você ler, por exemplo, Axiomas de Zurique, que mostra como os banqueiros fazem loucuras com o dinheiro, vai falar para você, inclusive se você usar isso, a chance de dar errado é enorme. Vai na linha da diversificação que o Fabrício colocou para a gente. Mas, Lailo, o banqueiro suíço fala assim, colocar ovos em várias cestas, que nada, vou colocar em uma cesta e eu vou cuidar dela bem. Olha a visão do cara. Mas dá certo para todo mundo? Não. Isso vai dar certo para pouquíssimas pessoas, né? Com certeza. Com certeza. Ah, mas você não conhece gente que investe sozinha em ações? Eu conheço. Mas é a minoria. É, olha que o velho trade-off risco retorno. Quando você diversifica dessa forma, é esperado que o sua rentabilidade não seja espetacular. Sim. Pela própria diversificação. Dentro lá daquela carteira, vai ter um fundo que não foi bem, outro que foi melhor. Sim. Você está apresando por, olha, vamos construir o patrimônio de uma maneira sustentável. Com certeza. Eu ganho dinheiro trabalhando, ganho dinheiro empreendendo. Eu não fico lá todo dia olhando minha carteira de investimento. Nossa, agora fui bem. Não, agora estou triste. Agora estou bem. Agora estou triste. Agora estou feliz. Agora estou triste. E o seu trabalho, né? Isso é trabalho. Sua família. Sua família. Ah, o seu travesseiro. Eu perco, né? O meu dia, o dele, o do Bill Gates, aliás, assistam no Netflix o documentário do Bill Gates. Boa, cara. Bom pra caramba. Louque começa o documentário, no primeiro episódio, ali no 3 minutinhos, a secretária do Bill Gates fala, o tempo dele é igual de todo mundo, o dia dele tem só 24 horas. Por que a gente está falando isso? O nosso maior ativo é o tempo. Ninguém compra tempo. O safra não compra tempo, o Abelio Diniz não compra tempo. Ele tem o mesmo dia para os amigos, para a família. Aliás, eu quero falar uma outra coisa, porque a gente está entrando nessa parte do que é riqueza. Todo dia eu estava vendo uma entrevista, eu não vou falar de quem é, porque eu vou entrevistar essa pessoa em breve, mas é uma pessoa muito rica e poderosa. E ele falou assim, não, porque eu trabalho 14, 15 horas por dia, eu vou ser um pobre. Eu sou pobre. Eu faço isso e estou pobre. Pobre de tempo. Mas tem razão. Porque você precisa de atenção para sua esposa. Você precisa de atenção para seus filhos. Você precisa de atenção para seus filhos. Você precisa de atenção para o seu lazer. Lógico. Você precisa de atenção para o seu corpo. Com a academia. Exato. Esse é um dilema muito grande, porque você raramente vai encontrar um empreendedor que deu certo, que no começo ele trabalhou 8 horas por dia. Eu não conheço. Não, não. Não conheço. Do outro lado, se alguma hora o seu negócio não se emancipar, escravo, vira escravo do negócio. Porque ele vai crescendo mais, demanda mais tempo de você, você fica mais preocupado. Graças a Deus, eu estou em um caminho de delegar as coisas, contratar a pessoa. Tem que delegar, porque delegar, às vezes, uma hora o filho vai na sociedade, sabe? Para você, às vezes, dividir, é a melhor forma de falar, ah, só isso é horrível. Depende, às vezes você precisa. Sozinho que você não consegue nem ser corno. Nem ser corno da sua própria cara. Genial. Mas é falta você pensar, às vezes falta pensar. Então, pensa, foca no que importa, cara. Quer trabalhar, ganhar mais, economizar mais. Equilíbrio. Equilíbrio. Não é só viver na gandaia. Ah, tipo, sabe o cartão visa? Porque a vida é agora. Senta o dedo lá, vambora, depois não vai ficar parado para pensar como esses logos foi feito para te fazer gastar. Óbvio. A vida é boa mesmo, você vai deixar esse momento. Carpe de irmã, óbvio. Aí depois vem um monte, aquele monte de preocupação, briga na família, etc. Então, nem viva assim, agora nem viva segurando o dinheiro como se fosse acabar amanhã. Tem uma vida equilibrada. Primeiro, entrou a primeira grana que a gente fala, não é o que sobra. O primeiro dinheiro que entra, o que você guarda, paga esse primeiro, 10%, 20%, 30%, sei lá quanto. Entrou a grana, separo. O resto vai viver. Ah, eu sou, eu quero comprar três caixas de babalú. Compre as três caixas de babalú, vai ser feliz. Isso que te faz feliz. Agora, não deixe de viver. Nem história o cartão e nem deixe de viver. Tem um equilíbrio sensacional. Posso falar só a última coisa? Pode. Tem um bitcoins. Tem bitcoins. Mas não compre bitcoins do que a gente tem bitcoin, não, pelo amor de Deus. Tem uma série no canal, uma hora falando de bitcoin, uma hora. Porque esse aqui, eu sou meio sangue dos olhos. É o rei do bitcoin. O rei do bitcoin foi preso, não fala assim. Ele é o príncipe do bitcoin. O filho dele, pô. Mas aquele era piramideiro, né? A gente pode contar por que eu comprei bitcoin. Primeiro, por que eu comprei? Primeiro porque eu gosto de experimentar mesmo as coisas. Sim, você molhou o pezinho só. Exato, só molhou o pezinho, coloquei lá um percentualzinho. Ah, só 200 mil reais. Só tem um pouquinho que ele foi. Não, acho que menos de 1% no patrimônio. Então, é um bar... Ah, virou pó. Beleza, tá. Ah, o ideal, mas ok. Tô no risco, tô sabendo. Então, eu gosto de ver o que tá acontecendo. Segundo, a moeda digital, mesmo a gente não sabendo se vai ser o bitcoin. O bitcoin é a mãe das moedas digitais. Mas tá cada vez mais consolidando. A Receita Federal já assumiu que existe, você tem que declarar lá. Declarar e pagar seus impostos. A maioria não declara, mas ok. Aí você falou uma coisa em off aqui. Tudo bem, a maioria não declara. Mas e na hora de você comprar uma casa, um carro, você vai lá no cartório e vai lá e vai lá no cartório e vai lá no cartório e vai lá no cartório e vai lá no seu nome. Não, amigão? E essa evolução do patrimônio é que saiu da ONG? Exatamente. Se você tá subindo, se você for um dia, vale... Valhar, vale... Valer... Valer um milhão de reais... Você vai tirar da ONG, você vai falar assim, eu põe uma casa aqui do nada e eu ganho salário mínimo. É, dá onde surgiu esse negócio, né? Não tem, não tem... Enfim, vamos pular que o governo... A gente vai longe aqui. Fabrício, obrigado de novo, cara. Obrigado. Com a contribuição. Falado de experiência de banco. Obrigado eu, cara. Muito honrado estar aqui. Valeu, gente. Um grande abraço pra você. Cuide bem do seu dinheiro. Vai no canal dele também. Exatamente. Tchau, 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 tchau. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.